Como fazer o contorno e iluminação que as blogueiras sempre falam por aí, você acha que é difícil, nunca conseguir fazer? Nesse vídeo você vai aprender com dicas fáceis pra iniciante do beabá super fácil de verdade. Minha nega, mais um vídeo do seu curso de automaquiagem gratuito aqui no YouTube toda quinta-feira às 18 horas. Então se você gosta de vídeo de maquiagem, já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, porque os temas dessa série são escolhidos por vocês. Então já tem alguma dúvida de maquiagem? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu já ensinei kit básico de maquiagem, como aplicar corretivo, como escolher a cor do corretivo, como escolher a cor da base. Já ensinei delineado também. Então se você quiser saber, se eu não gravei ainda, pode deixar aqui nos comentários que eu leio todos, tiro o print e faço um próximo vídeo pra vocês. E é claro, pra não perder os próximos, já se inscreve no canal. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar contorno e iluminação. Então vocês tanto me perguntaram como dá esse efeito de bichectomia do rosto, mas afinar o nariz parece que fez uma rinoplastia, mas principalmente como devolver sombras do seu rosto. E o corretivo, ele pode ser tanto mais claro, se você aplicar antes da base, ou do seu tom de pele, se você aplicar depois da base. E você vai aplicar nessa região aqui. Não precisa fazer aquele triângulo super marcado com um quilo de produto pra não ficar pesado demais, do acabamento. É só fazer essas rajadas de corretivo do seu tom de pele, onde você quer clarear. Lembrando que, se você quer um contorno bem mais marcado, esse contraste do escuro com o claro vai dar esse efeito também. Porque o contorno nada mais é do que devolver as sombras que o seu rosto naturalmente tem. Obviamente que alguns tipos de contorno são de transformação, que é de afinar mais o rosto, afinar o nariz, dar um desenho diferente no seu rosto. E se você não gosta desse efeito, você não precisa fazer esse efeito de modificar o seu rosto. Não é obrigatório. Muito pelo contrário, nada na maquiagem é obrigatório. Vai de gosto. Por exemplo, no dia a dia, eu não faço um contorno tão marcado, porque eu não acho que seja necessário. Mas se você gosta de um efeito bem Kardashian, nesse vídeo aqui você também vai aprender, assim como vai aprender a fazer do dia a dia também. Mas basicamente contorno é o tom mais escuro, de um a dois tons mais escuros que a sua cor de pele. E assim você consegue devolver as sombras naturais do rosto. Tire uma foto sua, sem maquiagem, de frente pra janela, numa luz ok. E perceba que a própria luminosidade natural faz sombras no seu rosto. Normalmente aqui, normalmente na sentada, aqui também, na papada. Então você vai devolver essas sombras com um tom mais escuro do que o seu tom de pele. Porque quando você aplica a base, o seu rosto tem que ficar chapado, reto, você perde as sombras. Aplicando o contorno, você devolve esse sombreamento natural. Um contorno mais pesado, mais marcado, não fica tão natural, mas daquele efeito Kardashian que a gente gosta. Se sua pele é negra e você não consegue encontrar o contorno da sua cor, que é um pouco mais escuro, você pode fazer o contorno invertido. Porque ao invés de escurecer essa parte, você clareia essa parte. E assim você consegue aprofundar essa parte aqui do maxilar, fazer esse efeito mais profundo. E é claro, tudo isso é muito mais fácil se você fizer com pó. Porque o pó, ele é mais fácil de esfumar e espalhar no rosto. Mas você quer um acabamento mais pesado e que dure mais, o contorno em crime, ele dá esse resultado. Mas é mais fácil de manchar e mais difícil de esfumar. Então pra você que tá começando, eu indico que você comece com um pó, um contorno em pó. Pode ser um pó compacto, dois tons mais escuros que sua cor de pele. Um pó é efetivamente feito pra fazer contorno em si. O contorno, ele nunca pode ter brilho, ele nunca pode ser puxado pro laranja, pro bronzeado. Porque aí vai ser um bronzer que é usado como blush ou como sombreamento nessa região, mas com efeito de bronzear e não de contornar, porque existe diferença. Já o corretivo, ele pode ser um tom mais claro do seu tom de pele ou a sua própria cor da pele. Porque em contraste com esse contorno, já vai dar esse efeito de luz e sombra também. Já o iluminador, que é o líquido que a gente passa nas partes que a gente quer ressaltar, são partículas de brilho que quando a luz bate vai refletir e dá esse efeito luminoso, que eu sou apaixonada, eu brinco que se não for pra passar 3kg de iluminador, eu não saio nem de casa. E os pontos que a gente passa são os pontos mais altos do rosto, que é têmporas, aqui no alto da sobrancelha, na pontes e do nariz, essa bolinha é muita gente que tem controvérsia se quer aplicar ou se não quer aplicar, queixo, e são os pontos mais altos do seu rosto que você quer trazer pra frente. Tudo que é claro, você traz pra frente, você ilumina. Tudo que é escuro, você traz pra dentro, você esconde, você contorna. E os iluminadores aqui no canal tem um vídeo sobre isso, um pouco antigo, se quiser eu faço um atualizado, mas basicamente eles existem os perolados e os dourados. Eu prefiro os dourados, porque no meu tom de pele eles ficam mais harmônicos, mas vale pra qualquer coisa de maquiagem. Teste antes, veja qual tom fica mais vindo a sua pele, qual você gosta mais e aí você investe naquele que você preferir. Como sempre, se esse vídeo foi útil pra você, não esqueça de compartilhar com as suas amigas e deixe aqui nos comentários qual o próximo tema que você quer ver aqui no canal. Se inscreva pra não perder os próximos vídeos e veja os vídeos anteriores aqui do ladinho que eu vou deixar pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí